Olá, eu sou Bruna Rossi e o Poder 360 traz agora as principais notícias que marcaram o poder e a política na semana que se encerra neste sábado, 10 de setembro de 2022. A semana foi marcada pelo Bicentenário da Independência, em 7 de setembro. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, participou do tradicional desfile da Esplanada dos Ministérios, ao lado da Primeira-Dama e de aliados. O presidente do STF, Luiz Fux, e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, não compareceram ao evento. Depois, Bolsonaro participou de ato político, convocou a população para votar nas eleições e disse que governos petistas, abrem aspas, não votarão, fecham aspas. Diferente do ano passado, não mencionou ataques às urnas eletrônicas e a ministros do STF. O chefe do executivo foi também a evento das Forças Armadas no Rio. Depois, participou de motossiata e discursou entre o elétrico. Diz que os eleitores sabem o que fazer neste momento de decisão. As 27 capitais tiveram comemorações do 7 de setembro. Em São Paulo, o ato reuniu ex-ministros e congressistas bolsonaristas. A coligação de Lula, do PT, questionou a fonte de financiamento dos atos e acionou o TSE por suposto abuso de poder econômico e político. Os principais nomes ao Planalto foram as redes sociais lembrar o 7 de setembro. Lula diz ter fé que o Brasil reconquistará sua democracia. Ciro Gomes, do PDT, falou em esperança de um novo caminho. Simone Tebet, do MDB, declarou que a independência ainda é um sonho a ser atingido. Há menos de 25 dias do primeiro turno, os candidatos correm para conquistar mais eleitores. Nesta semana, o ex-presidente Lula disse que, se eleito, o Brasil terá escolas em tempo integral. Também declarou que os comícios de 7 de setembro pareciam uma reunião da Ku Klux Klan. Já Bolsonaro resgatou a regra do Auxílio Brasil, que permite um bônus de R$ 200 a quem tiver carteira assinada. O valor passaria de R$ 600 para R$ 800. A campanha do presidente também afirmou que vai rebater as críticas de Lula em comerciais na TV. Ciro Gomes disse que pretende ser o presidente que reconciliará o Brasil. Também descartou, mais uma vez, eventual apoio a Lula em caso de segundo turno. Simone Tebet apresentou proposta de criação de uma secretaria executiva voltada para as políticas públicas para a Amazônia. E a disputa ao Palácio do Planalto ficou com um candidato a menos na corrida eleitoral. O TSE rejeitou o registro de candidatura de Pablo Marçal do PROS. Em convenção, o partido já havia retirado a candidatura do empresário. No judiciário, o ministro do STF, Edson Fachin, suspendeu a eficácia de portaria e trechos de decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitam o acesso a armas e munições no Brasil. O magistrado disse que o começo da campanha eleitoral intensifica o risco de violência política. As decisões são provisórias e devem passar por análise do plenário do STF, para que os ministros confirmem ou não as determinações. Ainda não há data para julgamento. Na economia, o Brasil registrou deflação de 0,36% em agosto. O mercado financeiro estimava uma queda nos preços levemente maior no mês passado, de 0,40%. É o segundo mês seguido que o país registra deflação. Em julho, a queda de preços ficou em 0,68%. Pesquisa Poder Data, realizada de 4 a 6 de setembro, mostra quadro de estabilidade nas intenções de voto para a sucessão presidencial. Lula tem 43% e Bolsonaro 37% no primeiro turno. Há uma vantagem de 6 pontos percentuais a favor do petista. Ciro Gomes marcou 8% e Simone Tebet 5%. Os demais candidatos não tiveram menções suficientes para pontuar. Em um cenário de segundo turno, Lula tem 52% contra 40% de Bolsonaro. A pesquisa foi realizada por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3.500 entrevistas em 317 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para um intervalo de confiança de 95%. O estudo foi realizado com recursos próprios do Poder Data, empresa de pesquisas que faz parte do grupo de mídia Poder 360 Jornalismo. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-03760-2022. Eu sou Bruna Rossi e esses foram os fatos desta semana. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acompanhe o Jornal Digital Poder 360. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma informação relevante. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL